Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com a Patrícia Lima, que é a instrutora de Zumba. E a gente vai falar um pouco sobre o que é essa Zumba, de onde veio a Zumba, quais são os benefícios da Zumba. Por que tem essa onda gigantesca, todo mundo querendo fazer Zumba e deixando de lado alguns outros tipos de aeróbica para fazer esse estilo que tomou conta, não é aqui do Brasil, mas acabou se consolidando aqui em todas as academias. Bom, a Zumba não é tão nova assim, né? A Zumba foi criada na década de 90 por Beto Pérez, que era um professor de aeróbica. E daí, em 2001, que a Zumba surgiu realmente, que ele fechou uma parceria com dois ou três empresários em Miami. E aí foi que a Zumba surgiu com tudo. De lá para cá, ela tem crescido muito, né? Vários adeptos. Hoje ela se encontra em 180 países. Em todos os países a coreografia é a mesma, né? Tudo que vem para o Brasil e para os outros é igual. E agora ela tem tido um crescimento e uma procura bem maior, assim, ela tem ficado mais conhecida. Mas a Zumba não tem nada de nova, não. Não é nada nova, né? A Zumba, ela foi criada nos anos 90, mais ou menos, né? E daí teve um boom nos anos 2000, 2001, isso? Isso, isso. Em 2001 que ela se consolidou e veio com tudo, veio para ficar. E como é que entrou na tua vida a Zumba? Como tu disse, pô, gostei e começou a ser instrutora aqui, criando umas aulas aqui e tomando conta aí do pessoal, tanto aqui quanto sentinela. Como isso entrou na tua vida? Na verdade, foi a convite de uma colega da faculdade. A minha formação é em história, mas eu resolvi um pouco depois cursar a Educação Física. Aí na faculdade eu conheci uma professora de Zumba e ela sempre me fazia convite para ir até as aulas dela e assistir como é que funcionava. E eu fui gostando muito e aí ela começou a plantar aquela sementinha, Patrícia. Faz aí o curso de Zumba e leva para a TAPS, né? Essa função toda. E aí por ser uma dança, a Zumba ser um exercício em forma de dança e ser muito fácil, não tem aquela coisa de dois e dois, não existe isso. Não é marcado assim como os outros? Não, não existe. O bom da Zumba é o interessante, o bom é isso aí. O aluno não precisa saber dançar, tu só tem que deixar a música te levar, tu te leva pelo ritmo, tu te solta. Tu não precisa acertar, eu não estou lá para corrigir ninguém. Não funciona assim. O segredo da Zumba é tu te sentir à vontade, é tu relaxar e extravasar. A professora na qual eu fiz o curso, a Leda Zardo, ela mesmo criou uma coreografia com uma música gauchesca e essa música fez muito sucesso e ela é tocada em muitas aulas de Zumba. Acabou pegando. Acabou pegando. E me diz uma coisa para o pessoal de casa aí que já está com interesse ou que gostaria de saber os benefícios. Quais são os benefícios que tem a Zumba para quem pratica? A Zumba, ela faz muito bem para, assim, dançar faz muito bem no geral, né? Mas o interessante da Zumba é, ela te traz, faz muito bem para a tua cabeça, faz bem para o teu psicológico, ela te ajuda no emagrecimento, que é o que geralmente as mulheres querem, ela te ajuda no teu sistema cardiovascular, postura, em toda a tua condição física, assim, vários, assim, inúmeros. Eu poderia te enumerar muitos fatores, mas a Zumba só te faz bem. E o legal é que tu não precisa, não existe, assim, regra, eu posso fazer Zumba ou posso não fazer Zumba. A Zumba é para todas, desde que tu tenha a vontade, né? Não tem idade. Não, também não tem idade. Ela não tem idade e desde que tu não tenha nada, nenhum problema, assim, físico, digamos assim, que te impeça de dançar e mesmo que te veja se adaptar à dança também. E me diz uma coisa, existe um certo licenciamento, né? Como é que funciona isso? Gostaria que tu explicasse daí. É, a Zumba, ela por ser uma empresa que é uma marca registrada e por, na função aí do Beto ter criado e ele ter patenteado a marca Zumba, ter registrado, existe assim, eu faço o curso e daí eu começo a pagar uma licença para atuar, eu não fiz o curso e não vou sair dando aula de Zumba, daí o que que acontece? Mensalmente eu vou pagar essa licença para poder exercer a... como instrutora, né? E aí o que que acontece? Eu ganho uma senha e um login, acesso o site da Zumba e lá eu entro. E eu consigo acessar minhas aulas lá, que vêm todas prontas, não só para mim, para todos os outros instrutores que pagam o licençamento que chama-se Zin. E daí a gente ali, tu pode pegar aquela aula pronta e aplicar, tu pode adaptar também, não necessariamente tu pegar aquela e dar tal e qual. Isso vem tudo em função, mas pago mensalmente. Outra coisa também, que eu vou te falar, é a função assim ó, tem vários professores que tem canais no YouTube e eles acabam postando coreografias. A Zumba também te proíbe tu postar a coreografia dela tal e qual. Tu pode fazer uma adaptação, tipo, que tu mude um passo, mas tu não pode postar. E no máximo os vídeos são de 30 segundos o que a gente tem para postar. Então é tudo muito, assim, a gente tem que ter todo um cuidado. Um regramento bem grande, né? E até em questão de vestimentas, roupas, tu tá com essa blusa, Zumba, também, fez esse licenciamento que tu paga, tu também já pode adquirir também produtos por ali? É, até as alunas podem adquirir se quiser, entra lá no site também e tu pode fazer a compra. Mas o vestuário tem todo, desde acessórios, tênis, legging, bermudas, camiseta, boné, tem tudo. E só que assim também, a gente não pode usar nada também que não seja original, aquela coisa toda. E aqui em TAPS, não sei se tu já pesquisou alguma vez ou tu tem ideia de quantos instrutores aqui em TAPS tem que são licenciados de Zumba? No momento, até ontem à noite eu ainda fiz a pesquisa, no momento a única licenciada pela Zumba sou eu aqui em TAPS. Eu ainda dei uma conferida. Isso aí, qualquer um pode acessar o site da Zumba e procurar a aula mais próxima. Aí tu põe em TAPS, Rio Grande do Sul, Brasil, porque como ela é conhecida em todo o mundo, tu tem que pôr cidade, estado e país. Aí ali vai te dar, ontem à noite eu ainda conferi, Patrícia Lima, que eu saiba, eu sou a única, por enquanto, aqui em TAPS, a única instrutora licenciada. Muito bom. E me diz uma coisa, vai ter um aulão aí, beneficente? Isso, nós vamos fazer um aulão solidário, que vai ser para ajudar uma família, na qual eu nem conheço, mas a gente se sensibilizou com a história da família. E aí nós resolvemos fazer um aulão, junto com as minhas alunas, tivemos a ideia, criamos esse aulão beneficente. Aí nós fomos buscar uma parceria, um espaço para um local maior e falamos com o pessoal do Engenho ali, Engenho da Orla, e eles nos cederam o espaço. Então nós vamos poder fazer essa aula, eu convido todo mundo que quiser ir lá para conhecer a Zumba, vai ser dia 6 de fevereiro, às 19 horas. E para te poder fazer a aula, tu leva um quilo de alimento, que esse quilo de alimento vai ser doado para essa família. Deixa um quilo de alimento e ganha a aula. Isso, exatamente, aí faz uma hora de aula, já conhece a Zumba, vai que gosta, né? Aí me procura aqui na academia, no Monster Gym, que é a academia do Clayton, eu estou ali segundas e quintas, às 19 horas. Pode ir lá fazer uma aula experimental, que vai ser muito bem-vindo. A Patrícia vai estar conosco aí, vocês vão poder estar vendo, diária, três vezes por semana, perdão aí, as aulas da Patrícia dentro do programa do Feijão ali. A gente vai estar se mostrando uma aula com um ritmo diferente, tanto aqui quanto das meninas lá de Sentinela. Isso aí, as meninas de Sentinela agora deram uma pausa, estamos de férias, umas férias forçadas, mas em fevereiro a gente está retornando e com certeza vou te convidar para ir lá ver aquela galera lá, que são pessoas maravilhosas também. Uma honra. Então é isso daí, fica esse convite aí para o pessoal. Saúde sempre é tudo e a Zumba, o que mais dá é saúde, né? Exatamente, né? Vamos praticar, né? Que não custa nada, só nos traz benefícios. Música 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 Música